Os acadêmicos do décimo período da Faculdade de São Paulo, em parceria com o Rotary Club, desenvolveram o projeto Remédio Solidário, que vem auxiliando a população do município de Rolim de Moura e cidades vizinhas. Osmar, fala pra gente um pouco como que nasceu esse projeto e como que ele é desenvolvido. Nós, acadêmicos, conclusão do curso do décimo período de farmácia, fomos falar sobre o projeto de as formas de descartes de medicamento no município de Rolim de Moura. No desenvolver desse projeto, nós descobrimos que o Rotary Club já fazia um projeto, já faz um projeto há algum tempo, de coleta desse medicamento e, em parceria com o município, leva esse medicamento para a farmácia do município, ou seja, a farmácia cidadã, e esse medicamento retorna para o cidadão. Então, em vez de colocar esse medicamento e poluir o meio ambiente, a gente está fazendo uma orientação das pessoas. Se você tem medicamento na sua casa sobrando, você pode procurar os locais de coleta e está colocando ali o seu medicamento. Há algum medicamento que, devido a não ter uma grande demanda, as farmácias, às vezes, não mantêm ele em estoque. O cidadão precisa de um medicamento desse, o que ele faz? Ele vai procurar nas farmácias, não encontra para comprar naquele momento, às vezes tem que aguardar alguns dias. Talvez o município também não tenha esse produto, que não faz parte do programa de distribuição gratuita. Mas o cidadão adquiriu esse produto, usou esse produto, resolveu o seu problema de saúde, ou o seu problema da saúde do seu ente querido foi resolvido, esse medicamento está sobrando. Pode ser um comprimido, dois comprimidos, dez comprimidos, uma caixa de comprimidos, que possa estar vencido ou não. Melhor que não esteja vencido, que esteja em boa condição de ser usado. Aí você traz, coloca nos locais de coleta e esse medicamento vai ser feito uma triagem pelo pessoal lá da farmácia cidadã. Vão estar vendo quais são os medicamentos que têm condições de estar em uso ainda e ele vai ser colocado. Às vezes você procurou medicamento, não encontrou, você como cidadão acostume a procurar lá na farmácia do município, você pode encontrar esse medicamento que alguém doou. E se você tem um medicamento que você não está usando aí na sua casa, contribua com o próximo, faça solidariedade com o seu próximo, traga esse medicamento nos postos de coleta e coloque ali e você vai estar ajudando alguém. Os pontos de coleta são as farmácias de Rolim de Moura, é só chegar e falar que você quer doar. E a questão do medicamento vencido, você pode levar o medicamento vencido, que também é o intuito do nosso trabalho. Você leva o medicamento vencido lá e ele é descartado de forma correta. Qual que é a forma correta? É incinerando, né? Porque todo mundo, quando você joga o seu medicamento fora, você joga onde? Você joga no lixo. Eu mesma, na minha casa, sempre joguei no lixeiro. Hoje eu já aprendi que eu posso colocar na caixinha, eles levam para lá e ele é incinerado da maneira correta. Dez comprimidos, usei apenas cinco, vamos supor, de um antibiótico, né? Antibiótico, normalmente, ele sobra, muita gente sobra. Então você pode estar levando esse restante lá, porque vai ter outra pessoa que vai ter doado e vai dar o tratamento de outro paciente.